E ae DJ do do Hollywood, vai segurar meu tá É o MC que na voz boa, oi, 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 mais ou menos assim É o terrível da putaria Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Bota aqui no papagaio, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Bota aqui no meu QG, é transadinha de amigo Sai porque é transadinha de amigo Ou não vem da safada, tu vai mamar Ou não vem da safada, vem com o pé Oh, 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 oh Quando tem como proibir, ela gosta vera Ela gosta vera, ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais X Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua na ponta do pau mais X Vai segurando, ó Eu sei de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Sei de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais X Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua na ponta do pau mais X Vai ver por quê? Oito horas da manhã, ela quer beber E sai, eu até te beijaria Mas nós acabamos de aguda E tu tá com babo de carneça E tu tá com babo de carneça Só minha mamã vai querida Só minha mamã vai querida Calimba na ponta do pau, ela faz uma movimentação fodida Só minha mamã vai querida Só minha mamã vai querida Calimba na ponta do pau, ela faz uma movimentação sinistra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Calimba na ponta do pau Calimba na ponta do pau A CIDADE NO BRASIL